O que é isso? O que é isso? É só um cara de infanteria com uma só pessoa Pode Um minuto para o seu Carreiro, pegou o carro aí Pegou o carro aí, viado, pegou o carro aí Pega o carro, desgraçado, pega o carro, mano, pega o carro com arma. Vem, líder oito. Não, foi o único carro que eu posso pegar foi esse aqui. Ah, que droga, mas tá bom, vai. Eu vim falar pra você entrar no squad de outras pessoas pra você roubar kit. Ah, que kit, mano, é mato aqui? É mato, mato e mato e fome. A gente poderia jogar de APC, né, mas é burro também, né? Ah, eu vou pau no cu desses malucos então, mano. Eu ia pegar a mão dos caras aí. Vamos, vai botar todo mundo no cu, vamos, só de carro. Mano, APC aqui é bom pra caralho. Sai da frente! Vou apodar, vou apodar, vou apodar. Caralho, macaco. Nossa, viu que eu falei isso incrível? O arquivo que eu acho que falou. Acostamento, não tem limite. Olha no retrovisor pra não pegar o motoqueiro. Será que... Ah, não, o AD tem que vir o volante, é verdade. O AD da arma. Acelera. Esse carro aqui é do... Onde a gente tá indo mesmo? É do Andante, mas a gente roubou. A gente já vai pra cá, né? É. Ah, mano, por que a gente tá seguindo a estradinha, mano? Esse é um carro, não é um caminhão. Bota uma música aí pra não escutar aí no carro aí, ó. E as músicas são ou alemãs ou... Porra, francesas, não tem. A música alemã. Eu aqui tenho uma muito boa, Dorsch. É, cantando sobre a Alemanha. Aí tem uma parte. Dorsch e Anderheim. Alemanha acima de tudo. O carro, enquanto é o movimento. E lá no GTA. Caralho, como é que esse cara já tá aqui, filho? Deixa eu deixar aqui no meio do mato, o carro. Porque... Como é que esse cara já... Eu acho que ele pulou de paraquedas. Você tá maluco? Como é que eu sou? Olha aqui pra mim. A gente é verde escuro. Tudo, tudo. Deixa eu pagar. Você vê. Peguei meu kit, só pra me ver. Não pega meu kit. É, eu sei. Eu vi também. Você tá carregando. Parece um TG. Não, mano. Mas você tá com um mochilão, tipo assim. Parece que você não... Uma criança, na verdade, mano. Essa mochila... Olha essa mochila, mano. Parece mochila de criança. A mochila é menor que as copas. Não, mas você tá pressionando. Que eu tô levando um boco baiano já. Dentro da bolsa. Tá levando um tijolo. Levando um tijolo. O bloco baiano é foda. O bloco baiano é foda. Falta um. É só um pinguim. Vai, vai. Perguntar, perguntar. Foi. Muita porra. Pergunta aí, mano. É, pros outros líderes. Deutsche in der Hand. Você não entendeu porra nenhuma, né? Alemanha acima de tudo. Deutsche in der Hand. Não vai subir aí, mano. Isso não é um... Não vai subir, não. Eu duvido. O cara, automaticamente... O cara voando com o carro. Eu duvido. Aí o cara do nada começou a voar. Vai voar mesmo. O caralho. O nosso helicóptero. Derruba ele. Atropela o helicóptero. Aqui, ó. Falta dois pininhos. Dois pininhos pra gente pegar. Vamos ajudar o líder 7 a ganhar ponto. A gente sai do carro ou fica no carro? Não levar balinha, né? Levar uma balinha. Levar uma balinha. Aqui pode... Aqui pode ficar agachado, pô. Agora ali na frente que vai ser um perigo, viu? O líder 7 tá muito escondido, mano. Ele tá, tipo, em pé no meio do nada. Você tá vendo isso? Você tá vendo ele, mano? Ele tá numa árvore. Olha ele ali na frente. Caralho, mano. Mano, se você olhar pros caras de longe, parece nós, mano. Não. Parece... Eu sei lá no push, mano. Sobe, 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 sobe. Pegamos. O norte deve estar lotado de... Fizeram uma fóbia ali, beleza. Tem, não tem. Vai matar o líder 7. Vai no líder 7. Vai matar o líder 7. Vai lá, pô. Vai lá, pô. Ah, mano, você quer ficar aí ou você quer morrer? Tomar no cu, filho da puta. Beleza, tô aqui sozinho. Perto desse, cara. A gente chegou no helicóptero. Ele não é nosso, fodeu. Acho que ele vai fazer em mim ainda. Não sei. Cadê? Aqui, no mato, no mato, no mato. Nesse míssil. Corre, corre. Acelera. Acelera, pô. Mataram o helicóptero. Ou não, não sei. Boa. Acho que sim. Vamos ver, né, mano? O Mickey tá lá na frente. Correr coisa na e volta, rapidão. Uma perdição de coro. Eu tô cuidando suas cores no ponte. Aquelas cabecinhas são árvores ou são pessoas? São pessoas. Você quer que eu saia daqui, mano? Não, meu filho. Eu só vim pegar um negócio aqui. Vai, eu duvido. A gente mata atropelado, mano. Olha a cabecinha ali, mano. Ele tá vendo pra nós. Corre. Tá levando tiro, mano. Tá levando muito tiro. Corre. Corre. Mas tu tá levando tiro? Eu escutei um tiro aí. Esse aliado, preocupa não. Dá carona aí. Que é carona. Carona? Eu vou lá para mais. A gente tá voltando. Com Deus. Vai, vai com Deus. Fica parado não. Fica parado não. Caralho. Calma, pô. É que nesse tá protegido. As montanhas se protegeram. Tá pra caralho. O líder 2 está tão forte. Ele morreu ali, ó. Da nossa fob. É nenhuma piada. Olha ali. Os caras estão morrendo, mano. Nossa fob. Pra onde? É, tem um maluco. Tem uns barucas. Tem um cara pra caralho morrendo lá. Quer ajudar os caras? Pai, pergunta pro 2. A gente veio só no Florence, né? A gente não sabe quem é aliado. Dois, o que tá acontecendo aí? Você tá morrendo tudo. O que tá acontecendo aí, mano? Inimigo, inimigo? Infarto. Não quero nem chutar. Eu tô falando que te trai, mas segura. Aí eu morro automaticamente. Quer ver? Tem um cara aqui, ó. Atropela, atropela, atropela. Atropela. Dentro da casa, porra. Atropela. Dentro da casa. Vamos zucar lá. Vamos quebrar a parede com o carro. E que ele caminhou ali? É nosso? É nosso, é nosso. E tá abandonado. Eu dirijo esse carro aqui. Caminhoneiro. E aí, e aí? A gente já tá andando. A gente já tá andando. Pra base. Tem um helicóptero em cima de nós, né? Com certeza. Deixa eu ver aqui. Ele tá passando o nosso lado direito. Era o nosso helicóptero, não é o nosso. Ah, o nosso, é o nosso. É, eu ando pra ver porque eu tava com o líder de oito. Caralho, eu sou caminhoneiro. A vida de caminhoneiro é assim? Vou cortar o tiozão. Vou cortar o tiozinho. Vou cortar o tiozinho. Peraí, peraí, peraí. O cara tá falando aqui, eu não tô tendo nada. O cara é gago, velho. Desculpa, eu não entendi nada. Vai, desgraçado. Vai, caminhão, desgraçado. Aú, direita. A vida de caminhoneiro é assim? Que bosta. E aí, meu nobre. Ih, caralho, bati. Tá falando com você zoando, eu sei, bato. Vai subir. Vai subir, sim. Por que a gente não sai a estrada? Não dá pra ver, mano, você. É porque eu tô indo pelo morro. Ah, que é a estrada aqui? Caralho, nossa, pegou a velocidade. Ou, direita, lá. Não sei se eu voltarei. Não sei se eu vou procurar. Não sei nem o que eu tô falando. Ah, os ponteiros, eles são só um PNG. Eu nunca percebi isso. Tá assistindo por até agora. Eu vou fazer uma fabinha, né, pra nós. Fazer uma fabinha de morteiro, pra me matar os caras. Nossa, meu caminhão pegou a velocidade, tá rapidão, parece. Ó, o APC, vamos bater no APC, bate no APC. Na APC. Tem, tem... Tem 3 APC aqui, cara. Ih, caralho, eu passei, o que que eu tô fazendo? O que é que eu tô fazendo? Esse quad de APC tem? Não, 10, tem, ou 7, eu acho. O que é que eu consigo dar um carro, calma. A da frente, líder. A gente vai de caminhão e deixa esses com os malucos? Não sei. O que é que eu tô fazendo? A gente vai ficar ali acima de nós. E então, a gente faz o quê? E aí, o que a gente faz? É que só esse carro? Entra aqui nesse caminhão aqui, vamos de caminhão mesmo. Vai matar o cara, atropelado. E batendo o carro ainda, puta que pariu. Tem um carro ali? Não, aquele carro... Tudo... Pô, que eu dei um squad de APC. E é um squad de APC, pô. Não dá, tá cheio. Um, dois, três, quatro. Não, pior que dá, se a gente for o time 7. Vou desmontar esse grupo aqui. Ah, eu não vou desmontar esse grupo aqui não. Vou ficar aqui nesse... Ah, mas vai tomar no canel. Tá bom, vou voltar. Voltei. Ah, o líder 6 já criou aí. O Foxtrot mesmo que ignorou. Não fiz grupo. Só roubaram mesmo. O Foxtrot mesmo que não é o time 7. Tá sem o BM essa bosta. Ou é o time 7. O que os dois estão usando essa bagaça? Eu acho que é o tanque russo. Que é alemão. É, o time tanque russo. Não, é os espanhóis APC. Espanha, APC. Entendi. Foda. Além de usar o APC, aprende os APC. Vocês tem que ter espanhol também. O que é o tanque russo? Vocês acham que nós fazemos o que agora? Uma fob? Sei lá. Vamos fazer uma fob aonde? Já fez ali. Aquela vai destruir. Ali, ó. Tá vendo que ela vai destruir. Fazer uma perto de lá. O tempo. Eu quero fazer uma fob aqui. Não vai ter que atravessar essas pôr. Que tu faz isso aqui. O que é? O que é esse cassete aí? O que é? Parece. É, é mais de uma fob ou de um caminhão? Preprinso. Ah, positivo. Escorte 7. Escorte 7. Escorte 7. Escorte 7. Dá para PC, tá? Eles são espanhóis. Você vai espanhol. Escorte 6 não. Escorte 9. Escorte 9. Desculpa. Os terdes podem averiguar. Cassete. Seria algo mais ou menos assim em espanhol. Mano, eu vou passar lá. Mano, se tiver fobia, é para fazer o quê? É a vida, né? Aí a gente leva um míssil na boca. Isso, bate nas duas árvores. Se a gente chegar inteiro, é claro. A gente vai morrer. Árvore, cuidado com a árvore. Mano, é muito difícil. O que foi esse aqui? É um carro inimigo. Não, para não, porra. Você está, você é doido? Eu tenho um carro inimigo aqui nessa posição, acho que eu estou. Marca aqui para mim. Marca aqui para mim, por favor. Eu decoro, eu decoro. Eu decoro, caralho. Eu decoro, eu decoro. Eu vou lembrar aqui para nós. Ah, K9, Kp8. Beleza, K9, Kp8. K9, Kp8. Decorei, decorei. Não se preocupa não. Ah, ele marcou, finalmente. Aquele ali é uma fob deles? Com certeza. É uma fob deles ali. É marcada porque é uma fob deles aqui. Aquela fob ali também não gosta. É... Nossa senhora! Põe da puta aí, o poço. Ele demora três dias para pegar essa arma, mano. Põe do caminhão. Na minha posição, na minha posição, na minha exata posição, tem uma... Um monte de tanque, um monte de tanque. Tem um hatch. Na minha posição. Ele está todo fudido também. Ele quase destruiu a gente dele mesmo. Não, mais para a direita, fala para ele. Mais para a direita. Mais para a direita, mais para a direita. No outro Kp, no Kp2. Bem na minha posição. Bem onde que eu morri mesmo. Eu tenho uma ideia. Pode ser, positivo. Pode ser. Ah, não dá para nascer onde eu quero. Mas não, são os três fobs, são tudo ferrados. Mano, por que que os caras fizeram... Mano, a fob na puta que pariu? Deus. Você vai nascer na fob na puta que pariu também? Não. Vai nascer onde, então? Eu acho que eu vou por... Eu acho que eu vou parar... Eu não lembro... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Eu vou... Eu já estou... E aí E aí E aí L9 Não consegue me levar lá? Caraca, L9 L9 Eu vou fazer uma fobia aqui, mano Não dá bosta A gente tá aqui mesmo Para aqui, para aqui, para aqui Dá para os pacotes também, dá para os pacotes Dá para os pacotes para nós Pacote, pacote Pacotinho, pacotinho, pacotinho Aí, pacote Já jogou mil pacotes aí no chão Pacote, porra Fazer fobia Obrigado Só dê, só dê, só dê Ah, legal Nossa, vai demorar 5 anos Para carregar ele para cá Vai ser aqui, cara Mapa volt Água, areia, gelo Gelo ou água Água Que moto é a água, cara? Não sei Tem mais um jogo Botei L3 Botei L3, só dê Preciso tirando mais Olha para o seu lado 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 A gente fez o mínimo, né? A gente fez o mínimo, né? Chega alguma coisa Chega alguma coisa na puta Que eu paguei Mas deve ter lá cheio de mil Deixa eu ver Tem um Morro muito de medo Já tem spotter Tem... De medo De medo Já Dá 60 metros Cai Ah Filho de... Não Tem então Mais um Mais um sniper A gente não pode pegar Porque eu só tenho dois Um 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 Bate na namorada Um 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 Ah, doido. E os caras, alguém, alguém, ah, vai ter uma nucaira. A gente não faz essa fobia. Inimigo, 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 inimigo aqui, ó. Será que dá uma pegada aqui? Hum, não. Quer subir lá? Ah, é a única coisa pra fazer. O duro que a gente... O...? O... O que? Não, isso é... Deixa eu dar uma olhada. Cai na sua... Não tenho que pra... Não, eles tão vivos. Devem ter levado uma bolinha, mas eles não viram ainda. Foi um nosso, foi um nosso. Tiro. 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 Sobe! Na minha marca. Consegui subir, consegui subir essa mão. Ai, desgraça, não cai, não cai, não cai. Z, Z, acho que o Z não cai. Eu caí, já era. Beleza, consegui subir. Onde você tá? Tô aqui, eu tô deitado aqui em cima. Tem cara na minha marca. Onde que eu fiz a marca? Tem cara que tava me atirando. Sério, é legal. Tô indo do Stephanie pra... Pra nada. Vou tentar jogar a marca. Vou tentar jogar alguma granada. Se você acertar em mim, eu vou te cometer rápido. Opa! Ficou? Ficou? Vai minha aqui. É... 340, 345. Ele joga uma granada em mim. Tô dando pressão pra ele não acertar. Jogou outra granada. Puta que pariu, eu vou te recarregar. Supri, supri. Ai, filha da puta. Beleza. Cadê? Ah, filha da puta! Tinha outra... Óbvio, eu sou médico, mas... Não, 345, mata o cara, mata o cara. Acho que eu matei. Não é achar, tem certeza. Eu matei ele, eu dei 2. Você jogou uma granada? Não. Eu que joguei. Eu que joguei. Tô jogando. Você levou uma bala, sabia. Pode usar, usa essa merda logo. Usa tudo, usa tudo. Tem na bolsa. É uma equipa... É uma ferramenta que vamos usar mais tarde. Não deu, mano. Eu não sabia que isso aconteceu. Eu tentei, mano. É. Será que já era nossa fobia também? Porque eu acho que já era nossa fobia. Ainda falando, sei lá? Não sei. Por que que tá inativa? Por que que minha fobia tá inativa? Foi o comando? Eu só tomei tamaré? Sim. Será que tá fora da linha? Não. Faz o mínimo sentido. Um monte de gente nasceu lá. Por que que minha fobia tá inativa? O nosso tanque tá ali também. Eu vou nascer lá. Pode ficar aí? Não, pode ficar aí, mano. Eu não sei onde você vai nascer também. Acho que vou desligar aqui porque... Minha namora não vai me ligar agora. Minha namora não. Deixa eu ver se tem... Carro aqui. Peraí, peraí, peraí. Carro, carro, carro. Rouba, rouba o carro. Cabe mais um? Peraí, peraí, peraí. Cabe mais um, pô. Vem mais um aliado meu. Tá chegando um monte de gente. Ai, pode ir, pode ir. Não quero mais um aqui. Encheu? Encheu. Encheu, pô. Que foi esse tamanho aí? Não voltou, não. Não voltou, não. Aquele é o líder... O líder 2 é o dono do tanque. É só o do tanque. É só o do tanque. ver... Puta, mano, por que que os cara vão pra fora? Pra du... Porque que eu sac landscape pra tu pô. Onde que você te deu? Ele? Também pá o morteiro. Tiendo. Porque esse mapa é muito... enorme. Você tá? Onde vai homens Eb? é só você eu falei isso a gente pode matar morteiro ótima ideia cara quase pegando mano ele tá falta um pinho para esperar essa bandeira o que é vocês vão para onde são para onde é Não vai pro... ...car. Onde repetir de novo vai quando você tá aí? A gente vai... ...car. Não, a gente ligou comigo, porque... ...messão vai pegar um... ...dirito. 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 ...melhas informadas hoje e ...a4 da 5 do J4 mesmo. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos para onde? Vamos para onde? Vamos para onde que eu marquei? Você tem tudo? O que é que é muito... ... que é coisa que ele leva a tirar? A menos se for não... ... que você tem alguma coisa? Não tem alguma coisa... ... como que se fossemerde? Há uma coisa que ele levou. Ele subiu, ele subiu A PC, a PC, a PC Ele tá fora da PC Sai daqui, mano, tem uma PC daqui, seu maluco Ele saiu da posição, ele saiu da posição Ele tá subindo, ele tá vindo, mas pra frente Ele saiu da posição Ele tá subindo, ele tá subindo, ele tá subindo Então vai tá subindo messo Eu tô subindo, eu tô subindo 2 bloquinhos É é é é é is... para mim na igreja para bater aqui do outro três horas de caminhada e é tipo Uberaba a São Paulo eu acho que eu estou na mentira é que eu vi um cara para ele junto a gente escondida achei que era você viu isso você viu isso não sei vou destruir um APC não é só FAB não é eu sou não é tem que ser elas vão não é sim é é é é é é é é é Nossa... Não, aquela cidade assim ali, sabe aqueles bondes de pontinho? Correndo? Tem muito, 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 mas muito aliado ali. Ali, eu não sei. Inimigo, inimigo. Mano, tem como fazer um morteiro ali, né? Mano, a nossa fobia aqui tem como fazer um morteiro? Tem como fazer um morteiro ali, né? Eu te salvo, vai. Você nasce aqui, vai. Eu tô subindo com ele. Eu acho que vou desligar aí, mano. Eu vou desligar, mano. Fala. Não dá pra já ter esse plano. Mas dormi. Dormi muito bem hoje. Dormi mais que essas dois dias inteiros. Dormi 6 horas. Mentira, 5. Ou 4 e meio, talvez. Vai dormir, vai dormir agora. Desliga aí. Vai dormir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não tem nada E é Zeca.